é o que é o que é o que eu tô passando fome não é eu tô passando fome não eu tô passando fome eu tô te chamando para comer aqui não só tá parecendo que é o que sabe tá vendo emagrecendo eu tô passando fome não não é o que eu tô emagrecendo agora se eu tô passando fome e a obrigação se você emagrecesse não você vai para casa do você vai precisar para casa da cidade tá de pé junto você não se cuidar eu tenho educação para comer mãe eu não quero a boca é minha e tem educação a pessoa o pessoal quando não tem modo é maior não oi e aí a pessoa pega namora com a pessoa dessa leva a pessoa para comer não leva mano vai fumar uma pizza porra a pica eu acho que tá estressado mãe o cuidado o cuscuz não tá lá martiga amanhã hoje a desculpa a desculpa eu vou embora que eu não gosto de ver a pessoa assim não vai comer assim não pode educação filma a bunda da minha treta porra é o que filma a bunda da minha treta bom dia bom dia ignorante bom dia bom dia olha como eu como parece que nunca vi comida na vida tem educação rapaz oxe que baratinho viu que baratinho por que eu tô baratinho só não sei do que será porque eu achei 5 reais que você já me não me dei achou não achou não deu baratinho viu eu não te devo nada não mãe que eu sou da doja tchau e obrigado que eu sou da maluca me solta mano sabe o que? meu nome do preso porque eu sou de um carro rolo que não tem um red viu e aí